Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mas que eu já dei alguns pitacos aqui ao longo dos vídeos, que tem a ver com essa questão do posicionamento da espiritualidade, ou dos espiritualistas, melhor dizendo. Nesse contexto atual que nós estamos vivendo, nesse processo de sombras. Mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar vocês para a live na qual eu vou participar hoje lá no canal do Paulo Stekio. Eu vou deixar aqui na descrição, embaixo do vídeo, as informações aqui para vocês, o link para vocês acessarem lá o canal do Paulo Stekio. E hoje, às 9 horas da noite, nós vamos fazer uma live sobre constelação sistêmica, constelação familiar. Porque muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, outras pessoas ouviram uma versão, muitas vezes, preconceituosa ou distorcida de constelação familiar. Então, nós vamos colocar alguns pingos nos is. E é uma live que promete ser bastante polêmica, porque a gente vai colocar aí os mitos e as verdades em relação a essa técnica de trabalho, que é a constelação sistêmica, em que anda aí revestida de muitas capas que não fazem parte do que é a natureza mesmo do pensamento sistêmico. Então, a gente vai tentar dar um guia para vocês, até para que vocês possam se orientar para quem for procurar o trabalho de um constelador, ter mais ou menos uma noção do que está procurando, do tipo de constelação que vai precisar procurar e trabalhar com isso. Então, é importante ter essa noção. E eu convido vocês para participar lá hoje, às 9 horas da noite, no canal do Paulo Stekio. Vai ser uma live muito proveitosa. A gente vai trazer muita coisa relevante e interessante sobre esse universo das constelações sistêmicas, as constelações familiares. Bom, o tema que eu coloco para este vídeo é o papel dos espiritualistas nesse processo de sombras. Para quem conhece a doutrina espírita, sabe que existe lá a questão do umbral, que você vê nas obras, principalmente de André Luiz. O que muitas vezes as pessoas não prestam atenção é que o umbral não é uma prisão de espíritos, ela não foi criada de propósito ali para os espíritos ficarem pagando algum tipo de sentença. Não. Da mesma forma, quando você joga muito açúcar na água, a quantidade excessiva, a saturação desse açúcar vai para o fundo, forma um precipitado que a gente fica lá no fundo. Por uma questão da gravidade mesmo e da concentração que excedeu a capacidade da água de absorver esse soluto, no caso, o açúcar. A mesma coisa acontece com espíritos que estão desorientados. E não vamos colocar espíritos vertidos para o mal. Vamos tentar tirar essa visão do bem e do mal. E vamos colocar espíritos orientados, pela sua diretriz, essência divina, e aqueles que estão desorientados ou desconectados dessa essência divina. Vamos separar as coisas nesses dois níveis para ficar mais fácil de entendimento. Esses espíritos desorientados, quando desencarnam, acabam por imantação. Da mesma forma que o açúcar vai para o fundo do copo, por imantação, esses espíritos acabam indo para uma região que ficou conhecida como região de umbral, mas que não foi construída para ser um lugar de penitência, de castigo. não é o inferno da mitologia cristã. Ele é uma faixa de vibração, onde esses espíritos desorientados acabam encontrando um alinhamento ali. E ficam ali. E pelos estudos que se vê, toda vez que um espírito, que está orientado pela diretriz divina, ele chega nessa região umbralina para tentar fazer com que aquelas pessoas acordem para a realidade, se reconectem e saiam dali, esses indivíduos que chegam como socorristas, são vistos por aqueles que estão ali como seres das trevas. É, acontece muito disso daí. Enquanto está preso nesse nível de inconsciência, vê como seres das trevas. Então, quando se está dentro desse campo umbralino, a tendência, muitas vezes, é de enxergar aquilo que seria o luminoso como algo ameaçador, como algo até ser combatido, e algo a ser colocado como o mal, como o lado oposto. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque quando a gente vem aqui para o mundo da terceira dimensão, ele funciona pela mesma lógica de que funcionam os mundos de quarta e quinta dimensão, sejam eles supradimensionais ou infradimensionais, em termos de vibração, sendo de vibração elevada ou de vibração mais baixa. Porque aqui também você tem essa divisão que as pessoas colocam entre luz e trevas. E a tendência das pessoas que estão num estado de ignorância ou de desconexão com a sua essência, é achar que elas estão, sim, conectadas com a sua essência, é achar que elas estão, sim, imbuídas de uma certa divindade, e aqueles que trazem uma palavra diferente são vistos como ameaças, são vistos como algo trevoso. Existe essa visão distorcida também aqui nessa terceira dimensão. Por isso que muitas pessoas aqui no canal colocam alguns comentários do tipo Carlos, como é possível, tal pessoa fica postando lá nas suas redes sociais, a luz venceu, a luz venceu, e logo em seguida ela tem uma postagem criticando os movimentos antirracistas, falando que não tem racismo no Brasil, isso é uma invenção da esquerda, né, e tal. Como é que pode isso, né? Justamente é nessa questão que nós estamos colocando. São pessoas que, por imantação, como acontece no umbral, por imantação, elas se reúnem num grupo afim que acham que as suas concepções e crenças, por mais preconceituosas, por mais nacionalistas, por mais conservadoras, cristãs, em termos de família, essa questão toda, elas acham que isso é a luz. Elas acham que estar ligado a isso é a luz. Então, para elas, ser contra o movimento Black Lives Matter, por exemplo, é ser luminoso. Para elas, ser contra o movimento dos trabalhadores sem terra, é ser luminoso. Ser contra qualquer coisa que tenha a ver com o resgate dos indivíduos que estão excluídos, como no caso da Cracolândia, por exemplo, você advogar o extermínio daquelas pessoas, por exemplo, para elas é ser da luz. Então, veja como que nós estamos e a gente vê esse discurso perpassando o universo de muitos espiritualistas. Muitos espiritualistas, eles têm uma ideia eugênica. O que é isso? Eles têm uma ideia de limpeza. Limpeza de que aquilo que me incomoda ou aquilo que eu acho que não é o certo, dentro das minhas concepções, porque eu sou da luz, então, tudo aquilo que eu não aceito automaticamente é das trevas e precisa ser eliminado, precisa ter uma limpeza cósmica para fazer com que isso aconteça. Então, essa é a concepção que essas pessoas têm. E por que isso acontece? Porque as duas grandes energias que vão dividir o mundo dos espiritualistas e o mundo geral, as pessoas de um modo geral, é o amor e o medo. Quando você está conectado com a energia do amor, o amor agrega, ele aceita, ele inclui. Então, o amor tem essa visão de coesão. Ele busca um núcleo onde as pessoas se ajustem, apesar das suas diferenças. Eu já falei isso uma vez em uma live, para mim, a visão de amor que eu tenho, não é essa coisa de pegar no colo e ficar lambendo a pessoa, isso daí é carência afetiva. Amor, para mim, é uma imagem que eu tenho de uma vez, quando eu era criança, que eu frequentava um sítio e tinha uma senhora lá, aquela hora que chegava a hora da refeição, ela saia com uma panela, começava a bater a panela na porta, e saia criança de tudo quanto é saia, de tudo quanto é toceira de mato, saia uma criança correndo, descia outras da árvore, vinha outras não sei de onde, e aí misturava aquela criançada, filho que era dela, filho que não era dela, filho do pedreiro que estava trabalhando, do outro funcionário, juntava tudo numa mesona, assim, e ela ia servindo comida para todo mundo. Ali todo mundo é filho, ali todo mundo é igual. O amor é isso, essa coisa agregadora, que não está preocupada em rotular, ou falar, não, esse é e esse não é. Quando você tem essa rotulação, você cai na outra energia, a energia do medo. Medo não tem nada a ver com ficar assustando as pessoas, isso daí é coisa de Hollywood, que faz filme lá, de entidades demoníacas, medo não tem nada a ver com terror, vamos separar uma coisa, medo é a energia que te desconecta do seu interior. É isso, quando você está desconectado do seu interior, você está na energia do medo. Quando você está conectado com o seu interior, você está com a energia do amor. E quando eu falo interior, não são com as suas programações, com as suas crenças, é com a sua natureza divina, com a sua essência divina, com a sua parte de origem divina. Quando você está conectado com isso, você está conectado com o amor. Desconectou disso, você está no medo. Como é que faz para desconectar disso? Fazendo com que você acredite que você não tem poder. E que quem tem poder é o padre, o pastor, o político. Então, assim, quando se cria na sua cabeça a concepção de que você depende de alguém para te levar a Deus, depende de uma bênção, depende de um sacramento, depende de uma patavina de uma escritura sagrada, depende de algum tipo de benzimento, depende de algum tipo de iniciação. Quando eles te vendem esse tipo de coisa, eles automaticamente fazem você acreditar no externo e não no interno. Quando você passa a acreditar numa religião, quando você passa a acreditar numa escritura sagrada, quando você passa a acreditar num ritual, num cerimonial, e deixa de se conectar com o que a sua voz interior divina está dizendo, você se desconecta e entra no medo. E quando você está no medo, você passa a ser manipulado por justamente essas instituições religiosas, políticas, que fazem esse serviço de desconectar. E qual é a forma que elas trabalham? A separação. Enquanto o amor é agregação, é sentar toda a molecada na mesa e todo mundo ali naquela hora da refeição é filho e eu vou dar igualmente para todo mundo, a igualdade faz parte do amor, pregar a desigualdade, valer-se da desigualdade é fazer a separação e a separação vem no mundo do medo. Porque quando você tem medo, você enxerga o outro como competidor, como adversário, como alguém que você precisa ou colocar para longe de você ou eliminar. A energia do medo é essa. Se você é uma pessoa que quer eliminar aquele que pensa diferente de você, se você é uma pessoa que quer atacar aquele que está falando alguma coisa que incomoda você, você está na energia do medo. Portanto, você não está na luz. Portanto, a luz não venceu. Portanto, você está mancomunada como aqueles seres do umbral dentro de um processo de trevas, dentro desse processo de sombras. E é muito fácil qualquer um de nós que está aqui na terceira dimensão vivendo hoje, todos nós resvalamos, porque todos nós, em algum momento, somos testados em alguma crença nossa, somos testados em alguma suposição, alguma concepção nossa, e automaticamente a nossa tendência é reagir. Reagir na defensiva ou no ataque. Quando a gente faz isso, a gente está na energia do medo. Se desconectou da voz interior e começa a entrar nessa energia de manipulação. Agora, essa energia do amor não significa que você vai aceitar tudo e não vai se indignar, não vai se mobilizar contra as injustiças do mundo. Só que você tem que ter a clareza de que você vai fazer isso baseado num preceito de pilares éticos e espirituais. Eu sou a favor, por exemplo, de depor um governo porque ele viola diretrizes da minha espiritualidade. Não concepções políticas, religiosas, ideológicas. Não é isso. porque ele viola princípios de caráter, princípios do que eu entendo como sendo a minha conexão com o meu divino. Então, aí eu tenho o direito de usar essa energia da minha conexão com o divino, usar essa energia da conexão com a energia do amor, de mostrar também a verve da indignação e da mobilização, sim, sair, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para promover a justiça, para promover a igualdade, a solidariedade. A energia do medo, ela já age de uma outra forma. Ela faz com que a pessoa ataque sem construir, destrua sem nenhuma proposta de construção. Pode reparar que as pessoas que atacam, atacam, odeiam, odeiam, criticam, elas não têm uma proposta. Elas não têm um... Por quê? Porque elas não estão conectadas com nada interior. Então, elas não têm nada que as alimente. Elas são caixas vazias, apenas fazendo barulho, apenas fazendo bagulho, mas não têm nada para propor de melhoria para a sociedade. Então, hoje, o papel dos espiritualistas, ele deveria ser, num primeiro momento, qualquer pessoa que está dentro da área espiritual, é ver, eu estou sendo movido pelo quê? Por uma diretriz espiritual real, com princípios claros de defesa da vida, defesa do direito humano, defesa da igualdade das pessoas, defesa das minorias e dos excluídos, porque isso tem a ver com a energia do amor, incluir, agregar, aceitar, e criar a harmonia e a igualdade entre as pessoas. Se você está no meio espiritualista, e você tem um tom elitista, você já acha que você pertence a uma casta melhorada, porque você defende valores como família, pátria, propriedade, essas coisas todas, já começa por aí que você está vertido na energia do medo, se desconectou da sua orientação interna, porque você já está criando separações. Por exemplo, o próprio sentido de pátria já é um sentido de separação, do qual eu não comungo. Eu sou totalmente avesso a qualquer tipo de nacionalismo ou patriotismo. Nós somos cidadãos do cosmos, nós somos seres nascidos no planeta Terra, somos filhos de Gaia, e todos os recantos desse planeta pertencem a mim como pertencem a qualquer outro dos seres humanos, mais de 7 bilhões de seres humanos aqui. Portanto, todos nós temos direitos de viver onde a gente quiser, de construir a nossa vida onde a gente bem entender, e que a pátria é onde a gente está naquele momento. Essa é a visão que eu tenho do amor, porque o amor integra o planeta Terra numa única nação, integra a humanidade numa única família. Agora, aqueles que pregam o patriotismo, eles pregam o louvor a uma região, a um grupo que não engloba todos os seres que vivem naquela pátria. Porque, normalmente, os chamados patriotas são aqueles que querem uma pátria para o seu grupo, em detrimento de um outro grupo, que eles querem excluir e eliminar. Todos os grandes movimentos patrióticos nacionalistas, como o nazismo, por exemplo, pregavam a pátria para os alemães. Ou a eliminação de judeus, de ciganos, de homossexuais. Quer dizer, era essa a visão. E aqui no Brasil, a gente tem, dentro do grupo espiritualista, de uma forma tênue, de uma forma mascarada, de uma forma canalha e hipócrita, esse discurso velado, muitas vezes, que aparece nas histórias de limpeza planetária. Então, vocês que estão aí, usufruindo, recebendo mensagens de diversos espiritualistas, ou supostos espiritualistas, prestem muita atenção, quais são as concepções que regem o discurso dessa pessoa. Essa pessoa, ela está discursando em favor de pátria, ela fica usando muita palavra nação, patriotismo, ah, existe uma questão de separação aí. Ela não se vê como cidadão do cosmos, ela se vê como cidadão do Brasil, e qualquer coisa que não seja boa para o Brasil, ela ataca. Como Venezuela, Cuba, essas coisas todas. Então, essa pessoa já não está. Espiritualista que ataca outro país, pela forma como eles se resolvem lá, já não está dentro da espiritualidade, dentro dos princípios da divindade, dentro do princípio do amor. Ela está no princípio da separação. Espiritualidade que, hoje, apoia o governo Bolsonaro, espiritualistas que apoiam o governo Bolsonaro, astrólogos, consteladores, tarólogos, terapeutas holísticos dos mais diversos, essas pessoas estão apoiando uma pessoa que é defensora de certas ideias que são de separação, de exclusão. Ele não aceita os homossexuais, ele tem uma visão racista, embora ele tenta não transparecer, mas tem. Ele é um cara que pensa no modo de separação. Ele cria grupos, o meu grupo e o grupo inimigo, que vai lá e ataca. Ele usa o cercadinho dele para motivar o ódio das pessoas e para fazer com que as pessoas ataquem aquilo que ele não gosta. Então, um indivíduo que entra no governo para governar apenas para aquilo que ele gosta e para aquilo que é do interesse e do gosto do seu grupo, do seu gado, como o pessoal fala, ele está promovendo a separação. Só é possível começar a pensar num governante quando ele for algo que inclui, algo que começa a trazer as diferentes vertentes, as diferentes formas de pensamento para dentro do mesmo nicho de organização. Essa é a visão mais amorosa, de incluir o indígena, de incluir o negro, incluir os homossexuais, incluir todos dentro de um grande debate e de uma organização nacional para se levar à vida do país. Qualquer coisa que é fora disso está dentro do nível da separação. Está dentro do nível da separação, está no medo, está desconectado da divindade. Portanto, está perdido, está desorientado. Por isso, como acontece no umbral, esses seres acabam se imantando e se unindo num mesmo nicho de espiritualistas, vamos dizer assim, hipócritas, falsos e desorientados, de uma certa forma. E como é que uma pessoa desorientada pode te orientar? Então, você já começa a pensar por aí. Só que tem um outro detalhe. Existe uma coisa chamada autofagia das trevas. É. Chega um momento que o nível de separatismo dessas pessoas é tanto, o nível de ódio, de rancor, de ressentimento, de necessidade de atacar o outro é tanto, que elas começam a não mais só atacar aquilo que elas acham que são as trevas, que normalmente é aquilo que pensa diferente delas, mas elas começam a atacar a si próprias. É aí que a gente vê o processo de trevas chegando no seu ponto mais crucial. e nós vamos ver isso acontecer aqui no Brasil, quando as trevas começarem a devorar as próprias trevas. Ainda não chegamos nesse ponto. Por isso que eu falo pra vocês que o processo de sombras ainda não acabou. Ele está no meio do caminho, porque ainda nós vamos ter que assistir o período da autofagia das trevas. Não chegamos lá ainda. Então, é aí quando acontece a guerra. Porque luz não guerreia com nada. Não existe essa guerra da luz contra as trevas. Existe a guerra de treva com treva. Né? Então, assim, é que você tem a treva que parece que ela é bonitinha e a treva que parece mauzinha. Então, quando você coloca, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, não venha falar que os aliados eram a luz e o nazismo eram as trevas. Os dois eram as trevas. Né? Tanto é que os aliados jogaram as duas bombas atômicas no Japão. Então, quem é da luz não faria isso. Então, assim, é briga de trevas com trevas. Por isso que o ápice do processo que fomentou o nazismo, o fascismo na Europa foi a Segunda Guerra Mundial, quando aí trevas com trevas entraram em conflagração. E aí precisou chegar até o fim de tudo para acabar aquele processo. Então, nós vamos chegar num ponto onde treva com treva vai entrar em conflagração. Cada uma achando que há luz. Olha que interessante isso, né? Cada uma dizendo eu sou luz, eu sou luz, a luz venceu. elas se acham luz e vão entrar nesse processo de combate. Isso é o que vai acontecer mais para frente, nos próximos anos ainda, quando nós vamos viver esse processo de autofagia das trevas. Isso vai acontecer dentro também dos grupos espiritualistas que estão presos ainda a essa visão distorcida de pátria, família, essas distorções que são tipicamente visões tradicionais, conservadoras e que não cabem dentro de uma espiritualidade que deveria estar se preparando para assumir a era de aquário onde essas coisas não vão existir. A era de aquário ela é horizontal, não existem relações verticais em aquário. Em aquário todo mundo é igual e tem a mesma patente universal. Tá? Então, não há mais ninguém acima de você nem em hierarquia de poder e nem em hierarquia econômica. Por isso, o futuro, a era de aquário vai ser um futuro onde nós não teremos as grandes fortunas e as pobrezas absurdas que nós temos nesse mundo. Nós vamos ter todo mundo de forma igual, onde a coisa vai ser dividida igualmente, gostando ou não, querendo ou não. Mas, para isso, nós vamos ter que ter toda uma mudança de concepção, toda uma mudança de paradigma do que é a sociedade, do que é governo, do que é a pessoa inserida num contexto. Porque a era de aquário também fala de compartilhamento e essa energia, ela só vai se manifestar entre as pessoas quando as pessoas sentirem que a sua vida é compartilhar a sua existência umas com as outras, compartilhar os seus talentos e os seus recursos umas com as outras no estabelecimento de uma estrutura minimamente coesa, harmônica e com o mínimo possível de conflitos. Já que nós não vamos viver no paraíso, a era de aquário não será o paraíso, ela terá seus conflitos, seus problemas, mas, pelo menos, dentro deste contexto onde haverá uma horizontalidade das relações das pessoas. E aí, não haverá quem é espiritualista que se acha melhor do que os outros, porque diz que é luz, que a luz venceu, e outros jogados como sendo trevas ou filhos do demônio, como muitas pessoas colocam aí. É uma situação bastante complicada, dá bastante pano para a manga, para muita reflexão, e é sobre isso que eu gostaria de puxar a conversa aqui, a gente falou sobre isso hoje, e mais uma vez, renova aqui o convite para que vocês participem da live hoje no canal do Paulo Stecchio, lá da ciência espiritual, onde nós vamos falar sobre essa questão de constelação sistêmica, porque é uma das coisas que estão entrando nesse balaio do haja a luz, da luz venceu, e que infelizmente ela foi tragada em alguns grupos para esse mundo de patriotismo, de conservadorismo, e de uma visão assim de hierarquização da sociedade e até de sociobiologia. Então, 21 horas hoje, canal do Paulo Stecchio, as informações vão estar aqui na descrição. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, ativando lá o botãozinho de inscreva-se até aparecer inscrito e também ativando o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau. tchau. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti